E voltamos agora com o nosso convidado do dia, o nosso vice-prefeito, Luia Barbacove, e agora também secretário do Turismo de Gramado. Seja bem-vindo, Luia! Obrigado, prazer estar com vocês aí, falando com a comunidade, enfim, todo o pessoal que acompanha. E realmente estamos agora com uma nova incumbência aí na Secretaria de Turismo, e felizes, né, por um lado, e sabendo da responsabilidade que a gente tem por outro, né? E hoje a gente convidou o Luia aqui pra falar de um assunto bem especial, né? Que não é sempre que a gente faz 50 anos de vida pública, né, Luia? Na verdade, agora em julho, realmente vai fazer 50 anos que eu ingressei na prefeitura, até como chefe de gabinete do então prefeito Valdemar Weber, falecido, o vice-prefeito Arugia e me chamam lá, que eu sou lá, e então me convidaram, trabalhava no cartório, tabelionato, e então fizeram o convite e eu acabei, então, ingressando lá em 73, né, julho de 73. É 50 anos, passa rápido, né, e ao mesmo tempo a gente tem muita história, muitas mudanças que houveram, né, não só em Gramado, né, a nível de país, a nível mundial, né? E, assim, se apaixonou pela política então, né, Luia? É, na verdade eu já tinha um viés, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos no tabelionato, o registro civil, que era o tabelão, era o seu Hugo D'Arche, pessoa bem conhecida aí da cidade, né? E ali era o local, naquele período que se encontrava, as grandes lideranças do município, lá no cartório, bater papo, conversar, inclusive adversários políticos, muitas vezes, acabavam se encontrando ali, e eu, então, eu fui acostumando, né, a ouvir assuntos do município, decisões do município, muitas vezes, aconteceu ali nesses bate-papos, né, com grandes figuras aí de Gramado, as carquenor, perine, pecinfo, selhorst, alguns agricultores que, naquele tempo, muitas das lideranças do município eram do interior também, enfim, outras lideranças também que, pessoas que vieram de outras regiões, morar em Gramado, inclusive do exterior, tiveram muita influência aqui na história de Gramado, né? Então, com isso, tu vai acostumando o ouvido e vai entendendo desde jovem nisso. Então, quando eu entrei na prefeitura, eu já tinha, né, atividades políticas, estudantil, Gram estudantilo, outras coisas, mas, então, foi bem tranquilo e não chega nem ser um desafio, né, porque, na época, é totalmente diferente hoje, né? Primeiro que não tinha tecnologia nenhuma, a nossa área de informática, enfim, mas, acima de tudo, porque era um pouco secretário, tanto que, na época, eu fui chefe de gabinete e, depois, um período depois, eu tornei secretário-geral porque era um pouco secretário. Tinha secretário da Fazenda, secretário de Turismo, Educação, Planejamento e Obras e, olha, e um secretário-geral. Se tinha mais um, no máximo. Então, eu estou falando de cinco ou seis secretários. Então, as decisões eram bem tranquilas, simples e Gramado já era um município muito mais ativo do que a média dos municípios da época, né? E teve algum fato, assim, marcante nessa trajetória toda de 50 anos? Não, teria N fatos, porque, depois, desses 50 anos, eu estive como secretário adjunto de Estado no governo de Jair Soares, estive na Assembleia Legislativa, tive um período muito longo aí por várias secretarias, algumas eu criei, outras ingressei, como criei a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Indústria e Comércio, a própria governança, depois, junto com o Nestor, cultura, turismo, esporte. Então, nós tivemos várias ações que lembram, mas, vamos dizer assim, bem na época, como jovem, marcou muito, foi 74, 75, já com 18, 19 anos, eu já era secretário executivo da FEAT, que foi uma baita iniciativa, uma grande iniciativa, que teve na época, foi responsável pelo desenvolvimento do setor noveleiro, principalmente, né? Cresceu muito em função da FEAT, o próprio artesanato como um todo, e que nós, então, trouxemos o presidente da República, na época, e tanto que até hoje não nos trouxe mais para fazer a abertura da FEAT, que era o Geisel, e antes nós trouxemos, por dois anos, o vice-presidente da República. A FEAT foi uma inspiração para a Feito Engramado? Não, a Feito Engramado foi uma criação minha também, mas ela não foi inspiração, são fatos bem diferentes, né? Então, a FEAT foi criada pelo Horst Folk, que foi prefeito aqui, e ela tinha exatamente a intenção de incentivar o artesanato, que na época já tinha malharia crescendo, cerâmica, o próprio setor moveleiro, a dona Elizabeth Rosenfeld, que incentivou muito. Então, a FEAT, ela trazia artesãos representando todas as regiões do Brasil, a Sudã, a Sudene, a Codevasca, todos esses aí traziam para cá a representação do Brasil, que praticamente foi muito da época da legislação em relação ao artesanato na época, surgiu em função da FEAT, a nível de Brasil, com o tempo do ministro Prieto, que era ministro do trabalho, né? Então, isso é uma coisa que eu lembro bem, né? E, claro, falou aí de eventos, eu criei o Festival de Música de Gramado, junto com o Pepe, a FEAT é feita em Gramado, que são algumas marcas aí importantes que a gente teve, trouxe a Junta Comercial do Organso Sul para cá, com a amizade que o presidente está junta na época, aí vai, a gente vai lembrando, assim, de muitas coisas, mas no dia a dia é importante a gente ter participado, praticamente, em diversos momentos dos acontecimentos de Gramado. É muita história, né? Não, não, tem muita, é que é longa, porque aí tive, nesse período, eu fui presidente da Câmara de Indústria e Comércio de Gramado, Câmara de Indústria e Comércio da região das Hortências, foi executivo da Associação de Cultura e Turismo de Gramado, também que era responsável pelos eventos, que hoje é Gramado Tour. Então, a gente tem uma vasta passagem por várias áreas, mas todas elas, independente de ser uma entidade privada, uma associação, o próprio Centro Esportivo Gramadense, que eu fui presidente por mais de oito anos, em todo esse período de transformação do clube, tudo isso aí, tu acaba juntando, assim, porque é o privado e o público, mas na verdade são atividades que não deixam de ser atividades públicas. Mesmo tu estando em uma entidade, em uma associação, as ações que tu pratica ali acabam se tornando públicas, né? Aposentadoria nem pensar. Não, 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 brincadeira. Eu vou esperar aí, o dia que crescer meus cabelos, eu me aposento. Ah, então tá bom. A gente teria assunto aí para muito mais tempo, né, Luia? Com certeza, com certeza. Mas, assim, muito obrigada por vir falar aqui um pouquinho dessa tua história, né? De 50 anos de história. Exatamente, eu fico feliz aí, agradeço a oportunidade, né? E a gente agora no turismo vai estar tocando, já fui secretário de turismo também, no período do governo do Pedro, e o mais importante de tudo é a gente estar aí contribuindo com a população e dizer para todos que eu estou na área pública porque eu gosto. Então, a pessoa que está na área pública por, vamos dizer assim, por pressão, não vai se tornar um bom homem público, né? Tem que gostar. Este foi o Gramado Notícias de hoje. Desejamos a todos um excelente feriadão e voltamos na terça-feira aqui no nosso canal do YouTube Gramado TV e pelo canal 520 da NET. Até lá! Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos.